O controle das lesmas na horta é uma dúvida recorrente entre nossos telespectadores. Nossa equipe foi até a Escola Técnica de Agricultura de Viamão para responder essa dúvida. Confira as dicas ecológicas de controle dessa praga que pode fazer aquele estrago na sua horta. O Emater Responde de hoje veio até Viamão para responder a carta da nossa telespectadora de Santa Maria, a Vera Regina Alves. Ela nos escreve o seguinte, ela deseja uma dica sobre o que fazer com as lesmas que possui no seu pátio. De uns anos para cá, parece que as lesmas brotam do chão. Ela gosta muito de plantar couve e também temperos, mas ela diz que não pode mais plantar nada porque as lesmas comem tudo. Ela informa que já colocou lesmol, serragem, cinza de fogão e que cata todas as lesmas e coloca no sal, mas que nada resolve. A dona Vera diz que desistiu, não planta mais nada porque até um pé de pimenta as lesmas comeram. E quem vai dar uma orientação técnica para a dona Vera Regina Alves é o professor da Escola Técnica de Agricultura, aqui em Viamão, Hilário Klein, acompanhado do extensionista da Emater, também em Viamão, Vladimir Ramos de Souza. É contigo, professor Hilário. Pode enterrar uma lata dentro do solo, até no nível aqui em cima, em parelho com a terra, e coloca cerveja dentro e sal grosso. A cerveja para atrair a lesma e o sal grosso para desintratar a lesma. Então ela morre lá dentro afocada e desistrata ela toda. Então a latinha se faz um buraco no solo, até na altura certa, é colocado dentro do solo, até na base, altura em cima. E é fechado as laterais certinho e é colocado então cerveja dentro da latinha. Não precisa encher em cima, é só para atrair. E o sal grosso então para desintratar a lesma depois que cai dentro. Esse é o processo para atrair ela e para morrer lá dentro. Isso, ela morre toda afocada, pode deixar uma semana, aí uma semana. Pode deixar uma semana, enquanto a cerveja tem cheiro, ela vai atraindo. O saco é o seguinte, usa ele e faz um buraco no solo. E nesse buraco ela vai se esconder de dia, no escuro, porque ela não passa no claro. Então ela vai e a gente tapa com o saco um buraco para esconder ela. Ela se esconde ali embaixo e cai no buraco. E outro dia pode passar e matar ela. E ela não consegue subir na beirada do buraco, que é muito verticalmente, então ela consegue subir ali. Então aqui nós temos, no caso, um vaso de parro. Pode ser maior, quanto maior, mais escuro, maior ele fica em tamanho, espaço. E uma pedacinho de madeira, seja um sarrafo ou pedacinho de madeira, para nós colocar embaixo dele. Nós coloquemos em cima da terra e aí a madeirinha do lado, para que fique oco embaixo, aperto, para que as lesmas poderem procurar um refúgio para ela. Porque ela trabalha de noite no escuro e de dia, quando amanhece o dia, ela não gosta de claridade e ela vai procurar um lugar para esconder. Então, outro dia de manhã, tu vai lá pelas 8, 9 horas, quando quer trabalhar, e aí tu chega, tu verifica teu vaso, ou tua armatilha, olha o vaso e tu vai encontrar as lesmas aqui dentro. E aí tu pega a madeira, a própria madeira que precisar, ou outra coisa, e esmaga ela aqui dentro e bota fora. Então, a lesma, tu mata uma por uma, ou em 10, 15, tu mata tudo uma vez. Então, assim, pode fazer uma, outra, sem, tudo com armatilhas, maneira de tu controlar. A cinza, nós temos a cinza, que é da lenha, né? Então, essa cinza, a gente pega e coloca nas piradas dos candeiros ou ao redor das plantas. Só que essa cinza deve se repetir mais vezes, porque ela deve ser seca. Se molhar, ela perde o feito e a lesma passa por cima. Enquanto ela estiver sequinha, a lesma não, ela desidrata e não vai passar por cima. Ela desiste. Cruda mais nela, exatamente. Então, tu passa um pouquinho de cinza ao redor das plantas ou na perada do candeiro. Outra receita que nós temos para o nosso bichinho é colocar meia colher de mel, tá? Seria colocar meia colher de mel na lata. Tá? Açúcar. Uma colher de açúcar. Tá? E meia, meia colherinha de fermento de fermento, tá? Então, esse fermento faz a trisidratação no nosso bichinho também. Então, isso misturado, tá? Se deixa na isca, pode enterrar no solo ou no lugar onde ela tem acesso. O ideal é enterrar ela no chão também, que nem a outra receita da cerveja. Tá? Então, isso aí vira uma pasta que ela se alimenta disso aqui e então ela vai morrer desidratada com isso aqui. Enquanto o outro salo aqui é o fermento que entra em ação. Tá? Então, vai ficar uma pasta assim, ó. Tá? Então, isso se enterra no solo. Faz um buraquinho no solo. E deixa enterrado a latinha no solo depois. Dessa maneira, pode controlar essa aí também, assim. Bota nas peradas, facilitar ela chegar na lata, assim. Deixar o barilhinho com solo ali, tá? Evitando que ela tenha que subir. Subir, ela é mais difícil subir. Mas se chega barilhinho nela aqui, assim, ela vai entrar facilmente ali. Ela vai atrás do cheiro e cai lá pra dentro e vai se alimentar lá dentro e vai desidratar ela. É uma outra maneira de nós poderíamos controlar ela na nossa horta aí. A sociedade é o produto orgânico. 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 Obrigado.